disponibiliza materiais cursos gratuitos para você disponibiliza uma porrada de coisas as pessoas não param para prestar atenção nisso é muito importante você ler se tem que ler tá não faz igual a maioria das pessoas é só se afiliando e promovendo e nunca para para ler as informações que tem as regras muitas vezes o produtor disponibiliza materiais cursos gratuitos para você disponibiliza uma porrada de coisas as pessoas não param para prestar atenção nisso bora aqui para a tela que eu vou te mostrar ó vamos dar uma olhada nesse aqui que eu cliquei ó a seja bem-vindo estamos felizes tá nosso produto tem uma excelente taxa de conversão 1.1 por cento de visitante para comprador olha que legal quer dizer que a cada 100 pessoas que você mandar para a página de vendas uma vai comprar de acordo com as estatísticas do próprio produtor ele dá aqui ó 60 por cento de comissão tá falando sobre o produto tem premiação para os top afiliados legal ó primeiro lugar segundo terceiro quarto e aqui ó as regras regras de convivência para que possamos ter um bom relacionamento e não fazer spam proibido comprar o produto pelo seu próprio link proibido vender nos comentários de quem faz tráfego pago não se aproveite do investimento que os outros estão fazendo não seja filho da puta proibido usar o nome robô investidor trader em contas fakes ó você não pode criar uma conta fake com esse nome e aqui ó ainda tem o grupo no whatsapp dos afiliados olha só que legal você pega essa url aqui você copia aí você joga lá no navegador que você vai entrar num grupo onde só tem afiliados desse produto então ali as pessoas se ajudam as pessoas trocam informações cara se você vai promover um produto desse tem que estar no grupo para poder aprender e ainda tem acesso nosso drive para ter acesso a materiais de divulgação então vou pegar esse outro link aqui olha só e vamos jogar aqui no navegador vamos ver o que tem se liga só aqui ó tem vídeos resultados e banners para você usar fora várias outras coisas várias outras informações redes sociais vamos ver o que tem aqui ó olha só ele te dá até as tags para você usar quando você fizer uma publicação no instagram contas para você seguir caraca velho olha só o tanto de coisa aqui ó tem um ranking do afiliado tem a persona que a persona é o avatar do produto palavras chave ele te dá aqui até as palavras com a quantidade de buscas a quantidade de cliques cara olha isso aqui olha que lindo robô trader robô de investimento olha só para você poder subir fazer uma campanha de tráfego pago usando esse produto ele já te dá até as palavras tá mano o cara deu tudo aqui para você velho ó tem até aqui ó orientações para os afiliados tem um vídeo de 17 minutos que ele te ensina é o seguinte a maioria dos afiliados não para para prestar atenção nisso mas eu uma vez eu passei o dia viajando nessa parada olhando lá nos produtos as descrições as regras eu achei uma porrada de curso gratuito curso de tráfego pago curso de tráfego orgânico curso de facebook é tudo de graça voltado para que você venda o curso daquele produtor a maioria dos afiliados não param para ver essas coisas até porque aquilo que é de graça ninguém dá valor né então se você fizer isso somente vai explodir vou te dar até um outro exemplo tem um outro produto aqui ó receitas para secar que esse aqui eu já tinha visto então você tem aqui ó todas as regras de afiliação e tal ó material de divulgação tem ali um bitly eu cliquei e olha essa parada olha essa parada aqui ó tem vários vídeos e você vai descendo aqui ó olha o tanto de coisa tem um botão suporte para afiliados tem outro ensinando os primeiros passos as regras do produto instagram de suporte telegram de suporte premiação um e-book grátis para você poder divulgar o produto tem uma projeção de ganhos aqui fala sobre o que você tá vendendo como contornar a objeção do cliente criativos para usar no facebook ads imagens para você postar nos stores copy para você vender o produto olha aqui como funciona copy na prática o cara usando a copy na prática para te mostrar o modelo de copy para você usar no feed do instagram conteúdo para você postar no feed do instagram modelo para bill imagens e vídeos de coach como usar o link de afiliado falando sobre metas motivos que faz as pessoas vão pagar o boleto exemplo de abordagem como fazer a primeira venda no instagram como vender pelo facebook resultado e depoimento de clientes contra indicações aí tem até aqui ó problema de recebimento cliente que não encontra o boleto cliente comprou no cartão e não consegue acessar tudo aqui para você até livros para te ajudar a se tornar uma pessoa de sucesso e ainda tem um curso ali ó viver de vendas online nenhum afiliado perde o tempo com isso sabe por quê porque é de graça e o que é de graça as pessoas não valorizam então você vai ser o cara diferente olha o tanto de informação que tem gratuito aqui para você poder estourar de vender o produto de alguém que você escolher e aí e aí e aí